Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a linha de produtos Smart que está revolucionando de forma a forma, né, como iluminamos e decoramos o nosso ambiente. Com certeza vocês já viram em muitas casas de influencers ou famosos que mostram como consegue controlar a iluminação da sua casa, né, através de um único dispositivo. E isso é possível por conta dessa tecnologia. Antes de eu te apresentar a nossa linha Smart, não esquece de deixar o like no nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal que a gente posta vídeo toda semana apresentando os produtos novos e tirando as dúvidas sobre os produtos de iluminação e casa. A Brava Lume trouxe para você uma linha completa de luminárias e lâmpadas inteligentes que são capazes de transformar qualquer espaço com cores vibrantes e personalizáveis. Ou seja, você não vai mais precisar escolher entre luz quente ou fria, porque além dessas cores da linha Smart, ela é RGB, então conta com uma infinidade de cores e tons para mudar o ambiente. E o melhor, todos esses produtos podem ser controlados através do seu smartphone. E a instalação dos produtos no app é muito fácil. Você só vai precisar baixar o aplicativo Tashibra Smart e ele vai pedir para você criar uma conta. Então é só se cadastrar, né, o normal ali. Ele é 100% gratuito. Lembrando que os produtos já devem estar instalados na rede elétrica para concluir o cadastro deles no aplicativo. Você precisa estar ligado a uma rede Wi-Fi também para conseguir parear, né, os produtos com o aplicativo ali dentro. Então é só escolher os dispositivos e seguir, né, no caso, o passo a passo que solicita ali no app. Ele vai pedir para você ligar o interruptor duas vezes até as luzes piscarem e pronto. Sua casa já está automatizada. Você viu como é fácil? A linha Smart vem crescendo o seu catálogo de produtos a cada dia. Hoje contamos com uma variedade de lâmpadas, mas também luminárias como a Jujuba, que é uma das mais vendidas por aqui, fitas de LEDs, painéis e esportes. E sei que você vai me perguntar. Sim, todos esses produtos podem ser conectados com a sua Alexa. Hoje em dia isso é primordial para uma linha de Smart, não é? Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual produto você vai querer instalar lá na sua casa.